Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar desse novo reprodutor do nosso plantel que veio do criatório Terra Prometida, Rio das Ostras, Rio de Janeiro e o criador é o Ribamar muito obrigado Ribamar por nos presentear com esse coelho maravilhoso e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como foi o trajeto dele de 2 mil quilômetros e queria dizer que ele acabou de completar 3 meses no dia 11 de setembro e ele tem um cumprimento extraordinário está curioso para saber qual é a raça desse coelho? o pai dele é um gigante alemão, conforme vamos ver no vídeo a seguir do coelheiro Terra Prometida vim aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa criação, dos nossos animais começando a criação com um gigante alemão esse aqui é um dos nossos exemplares agora que vimos o vídeo, queria dizer que a mãe dele é uma gigante de Flandres e eu faço uma pergunta para você, deixe aqui nos comentários qual é a raça desse coelho? ou como podemos chamar o cruzamento dessas duas raças? deixe aqui nos comentários e antes de ver o trajeto da viagem dele do Rio de Janeiro para o norte de Minas Gerais deixe seu like aqui embaixo, se inscreve em nosso canal também queria te pedir uma sugestão para o nome desse novo reprodutor do nosso plantel qual nome você sugere para esse reprodutor aqui do nosso plantel? deixe nos comentários a sua sugestão o comentário que tiver mais likes será o nome escolhido para ele nosso novo reprodutor do nosso plantel vamos ver como foi o trajeto dele do Rio de Janeiro para o norte de Minas? vamos ver o vídeo Fala Donizete, beleza meu amigo? aí ó, mandando uma criança orelhuda para você aí ó direto aqui do Criatório Terra Prometida, filha do Negão olha que par de orelha arrumada coelho que nascido dia 11 de junho vai fazer 3 meses ainda essa semana olha o comprimento do bicho a caixinha não é pequena não hein olha lá, 3,690 kg ó, balança zerada aí, olha que bruto vai de presente para você aí meu amigo para acrescentar aí o criatório nosso amigo Paulo Davan que está levando hein aí ó aí ó, a turma aí ó muito bom show de bola Doni mostra aí, mostra aí Riba Mar aí Donizete, olha o tamanzinho da criança vai fazer 3 meses ó tá escantado com o bicho Zete, está aqui o filho do Negão saiu lá do Riba Mar do Criatório Terra Prometida está aqui no Criatório Davan no Rio das Rostas né é uma etapa que ele está passando aqui agora eu vou passar aqui para o Marcelo né vai lá para Santa Bárbara do Oeste né vamos levar ele lá para Santa Bárbara do Oeste vai rodar aí 700 km vai descansar lá em casa hoje e amanhã a gente entrega ele beleza vai entregar lá para o Jefferson né que é lá de Limeira aí de Limeira aí vai dar o destino aí para o seu Criatório aí Monte Azul né isso então beleza né então vamos lá caminhando o bichinho aí com certeza vai chegar vai chegar bem e vai fazer sucesso aí no seu Criatório grande abraço aí Donizete fica com Deus aí meu amigo olá pessoal eu sou o Jefferson sou aqui da cidade de Limeira São Paulo hoje eu vou estar mostrando para vocês o coelho preto do Donizete né agora é umas 6 horas da manhã eu vou estar colocando ele na caixa para ele poder ir para o Donizete né ele veio aí do lá do Rio de Janeiro Rio das Ostras do Criatório Terra Prometida nosso colega aí do grupo né Ribamar com seus gigantes alemão esse também é um gigante alemão tá a cor preto vamos vamos pegar ele aqui né bonito né lindo e aqui ó vamos colocar ele na caixinha valeu então pessoal agora que vimos como foi o trajeto dele foi 1300 quilômetros 700 quilômetros do Rio de Janeiro Rio das Ostras a Limeira São Paulo mais 1300 de Limeira até Monte Azul Minas Gerais então esse é o nosso terceiro sangue ou terceiro reprodutor do plantel esse aqui é o segundo esse daqui é o safã que está aqui deitado colocamos hoje folha de bananeira para eles aqui embaixo nós temos o sanção que é o caramelo o preto e o pardo então pessoal esse foi o vídeo de hoje siga o nosso canal para vocês ver como será o progresso desse coelho e também nós vamos cobrir algumas coelhas com ele por exemplo essa aqui que é uma gigante na marcação borboleta e nós vamos ver como será os filhotes dele com ela por último abraço a todos vocês e até o próximo vídeo tchau